Atenção secretários e servidores das prefeituras e câmaras municipais. O TCM de Goiás vai realizar nos dias 2, 7 e 9 de julho o encontro regional de 2020 online por videoconferência às 14 horas. Sua presença é fundamental. Convoque também a sua equipe. O encontro será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do TCM. Anote aí o endereço. O último ano da gestão municipal será um dos temas em debate. Dias 2, 7 e 9 de julho, encontro regional do TCM de Goiás por videoconferência. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.